Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho. Galerinha, quem quiser tá tentando pegar a bandana aí, galera, o mapa já tá aqui. Vou tá deixando o link aí no comentário fixado e na descrição do vídeo, beleza galera? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí galerinha, fui adioso e tchau, boa sorte pra todo mundo, tchau!